FAIXA 1 APRESENTAÇÃO SINAL VERDE PELO ESPÍRITO ANDRÉ LUIZ PSICOGRAFADO POR FRANCISCO CANDIDO XAVIER Editado pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba FAIXA 3 PREFÁCIO SINAL VERDE Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas emitimos forças e recebêmo-las. O pensamento vigia na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o impositivo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Instado por amigos, presentemente domiciliados na Terra, a escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que se lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação, André Luiz nos oferece este livro. Fruto das observações de um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, encontramos neste volume abençoada série de respostas a perguntas inarticuladas e quantos estagiam no internato da experiência física, indicando o rumo certo na viagem do cotidiano. Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio de imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa, até as eminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas? Como adquirir a paz necessária, a fim de vivermos servindo à utilidade e rendendo o bem no bem de todos? André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo ser devidamente respeitadas e intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. E lendo-lhes as páginas edificantes, sermos a fácil anotar que em cada capítulo encontramos sinais de luz, descortinando-nos caminho claro, como a dizer-nos que se atacarmos o princípio do bem ao próximo tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso em paz com os outros e com paz em nós próprios pela força incompurscável da consciência tranquila. Emmanuel. Uberaba, 4 de agosto de 1971. Faixa 4 Capítulo 1 Ao levantar-se Agradeça a Deus a benção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. FAIXA 5 CAPÍTULO 2 Saudações Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto